Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Na Venezuela, seminaristas são humilhados pelo regime de Maduro Saiu uma notícia ontem de que seminaristas foram espancados, agredidos, tirados suas vestes E seus livros foram queimados por mandantes, palmandados de Maduro Não é a primeira vez que vemos a nossa Santa Igreja, os participantes dela sendo humilhados por essa corja Eles foram sumamente humilhados, tiveram que andar pelas ruas despidos, nus Isso só conforma o que tanto o venerável Pio XII, São Pio X e etc Falava sobre o socialismo comunismo, um regime anticatólico que odeia o sagrado Tal ato só tem a demonstrar como é bestial este regime, como é maligno Os bispos da Venezuela, graças a Deus, estão sempre em cima Sempre dando respostas à altura para esta corja comunista Tenho a lamentar a pessoas que se dizem, entre aspas, católicos Que apoiam tal regime, que não querem enxergar o que o socialismo faz O socialismo tem em uma de suas pautas o fim da nossa Santa Igreja Eles dizem que somos alienados, etc E, olha o que fazem, queimam nossos livros, espancam nossos padres, seminaristas, etc Até o momento eu não tenho muitas notícias se eles estão bem Se eles foram recolhidos por alguma casa, etc Mas foi uma humilhação gigante Foi uma quebra total de relações entre a Venezuela e a Santa Sé Já antes não era tão pacífico Os bispos e muitos padres já reclamaram do governo sobre suas ações Sobre o seu modo exoperante de opressão, de ditadura socialista Mas o governo, Nicolás Maduro, ele não dá ouvidos E como resposta, só tende a quebrar a nossa Santa Igreja Querer afastar ela de seu país Que, aliás, nem seu é Ele é somente um verme Querendo usurpar de um país tão belo como é a Venezuela Para seu bel prazer, para sua ideologia Vamos orar pela igreja na Venezuela Que está precisando e muito E muito mesmo Infelizmente há muitos grupelhos que se dizem também católicos E estão passando a mão Como a PJ Falo aqui, deixo claro A PJ tem muitos e muitas pessoas que são socialistas Que se calam Tenho que ouvir até em homilia Padre fazer, digamos que, ironia com os casos da Venezuela Criticar quem fala, quem alerta sobre a Venezuela Temos que acabar com a teologia da libertação E também temos que falar, explanar O que esses regimes socialistas fazem de mundo afora Seja na Venezuela, Coreia do Norte e China e etc O decreto contra o comunismo de Venerável Pio XII Ainda existe E ele é real Se você se diz católico Não pode servir a dois senhores Muito menos um regime Que é totalmente anticristão Ou você é católico Ou você é comunista e socialista Os dois não dá Escolha, faça a sua escolha E de preferência, faça pela Santa Igreja Saia dessas ideologias Sempre alertarei aqui no canal Por mais que seja de notícias Sempre se chama conversão Saia destas ideologias Deus abençoe a todos Maria sempre Deus abençoe a todos 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 Deus abençoe a todos